Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo para tentar botar juízo na cabeça de muitas pessoas, ok? Facebook, terra sem lei, terra sem lei, vamos lá. Primeiramente, quero informar aí que eu participo de um grupo focado 100% em casa espontânea, sem gambiarras, sem vendas, sem vendedores, enchendo suas paciências por aí, ok? Vamos lá. Primeiramente, o que você deve verificar para você ter uma ideia de fazer uma casa contêiner, ok? Primeiramente, vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Primeiramente, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos entrar aqui no Google Maps. Maps. Maps, ok. Então, vamos pegar aqui um exemplo, se eu consigo ou não consigo instalar um container. Não, aqui para Curitiba mesmo, onde que eu moro. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui. Vou pegar duas ruas de exemplo, ok? Vou pegar essa rua aqui. Temos ruas largas, bonitas, né? Espaçosas. Olha o Dantialzinho. Legal. Vamos lá. Eu consigo instalar um container nesse terreno? Consigo. Perfeito. Eu consigo instalar um container nesse terreno? Se for pequeno, se for ajeitado, se for uma coisa grande, igual... Essa coisa estranha aqui, que vocês já viram no canal... É tranquilo até. Fora dois, está tranquilo. Agora, se for grandão, você vai ter que ver um guindaste. Passar por cima da fiação, solicitar desligamento de energia. Vocês vão ficar louco de feliz e vão te arrebentar. Brincadeirinhas à parte. Mas, isso aqui é uma rua grande, tranquila, para você conseguir colocar container. Esse aqui é um exemplo. Se for fazer só térreo, o Muck consegue. Mas, se você for fazer um... Um dois andares, já fica meio restrito. Devido à fiação. Beleza? Agora, vamos mudar de local aqui. Vamos pegar uma outra rua. Vou pegar uma ruazinha estreita. Vou pegar aqui. Joguei aleatório, hein? Vamos achar uma ruazinha aqui. Aqui é uma ruazinha estreita. Com bastante afiação. Está pior que o meu, isso aqui, hein? De fiação. Se eu consigo jogar um container aqui, até dois, consegue. Não tem restrição de fio tanto. Mas, se fosse... Fazer uma coisa maior, em outra posição. Tudo isso tem que estudar, beleza? Aqui, em Curitiba, eu utilizei irmãos para a Saúra. A única empresa que eu posso dizer que... Fez um serviço bem feito no meu... Dentro das minhas... Expectativas. Foi muito bem feito o serviço aqui na minha residência. Então, o que você tem que estudar? Fiação elétrica. Largura de rua. Que é uma largura boa de rua. Patrulhamento de um guindaste. Excelente. On-Muck. Consegue também. Vamos lá. Então, você verifica se tem viabilidade técnica na sua rua. Tem como colocar no seu terreno, ok? Depois, adequações de terreno, fundação. Sempre consulte um engenheiro, ok? Para encontrar a empresa que venda, procure pagar na entrega. Nos casos de comprar containers sem modificações. Isso é muito importante, gente. Tem muita empresa aí que pede 10, 20, 30% aí. Depois, some o teu dinheiro. Me dane-se. Entendeu? Consulte a idoneidade da empresa. Consulte no Reclame Aqui. Melhor local para você procurar, ok? Coloca lá a palavrinha container. Ou a empresa que você procurou o container lá e... Ah, encontrei tal empresa. Coloca essa empresa e... E veja se ela tem alguma reclamação no Reclame Aqui. Entendeu? Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Outra coisa. O pessoal tem alguns problemas com condomínios. Mostra aqui, ó. Estou vendo que tem um reclame aqui. Que a empresa condomínio não permitiu a construção em container. Só deu proibição e nada mais. Vamos ver. Vamos ver melhor isso aqui. São coisas que vocês têm que olhar muito. Entendeu? Conforme tem mentalizado, as durísticas, as pessoas são testadas. Não tem muita informação. Mas... Tem condomínios que não aceitam a estrutura metálica. Entendeu? O mercado livre não devolveu o frete, obriga o divendedor. Então, o frete é muito complicado também, vocês terem uma ideia. Ok? Vamos continuando aqui. Já já a gente vai falar sobre aquele container. Vocês vão dar risada. Você deve realizar a escolha do seu container. O que você tem que ver no container? O estado dele. Muita ferrugem, furos, vazamentos. As borrachas, como que estão. Tem como trocar a borracha, tá? Borracha você compra... Ela tem pra vender. Você consegue trocar as borrachas da porta. Isso é o de menos. Mais furos, muita ferrugem. Vazamentos, o piso muito quebrado. Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Pra visualizar o piso. Se ele é original, ele foi trocado. Como está o teto, como está por dentro do container. Uma coisa importante pra você visualizar. Você tem algumas manchinhas pretas. Numa linha. Um exemplo aqui, ó. Esse ponto aqui. Se ele tiver uma linha seguindo, no container inteiro aqui, ó. Numa linha. Se você olhar de ponta a ponta do container, tinha manchinhas pretas. Foi ataque químico. Ok? Ver o estado do container. Ver se ele... Esse aqui é o chapaliza. Esse aqui é o barra com... Tem diferença dos containers, tá? Tem esse aqui, que é mais resistente. O teto. E esse aqui é um pouquinho menos resistente. Quando você corta, ele abalou pra baixo muito fácil. Beleza? Vamos lá. Quanto mais novo, mais caro, né? Com menos danos. Vamos contratar na empresa. Para transportar e instalar o guindacho e o manch. Contratar na empresa, né? Ver a viabilidade técnica. Sempre visualizar... Conferir a viabilidade técnica. Antes mesmo de comprar o container, ok? Há dicas que eu dou também muito. Sai muito mais barato. Mas muito mesmo. De média de mil reais por metro por metro. Vou comprar só o container, né? Sem transformação nenhuma. Serralheiro. Não existe especialista mesmo. É só um serralheiro que vai fazer os cortes, fazer as janelas e portas. Dryol. Instalação de lã de vidro, lã de rocha, lã de pet. Em conjunto de dryol. Hidráulica, elétrica, pisos, pintores, vidraceiros. Ar-condicionado, se for necessário. Telhado. Dá pra você usar a telhinha normal de 6 milímetros? Dá pra usar. Ou aquela de... Dialuzinco, é zinco, sei lá como que é o nome. Coloquei como zinco aqui, mas eu não lembro de certo o nome. Junta tudo, tá pronto. Custa aproximar de móvel de container. Eu coloco. No meu bateu certinho, mais ou menos, tá? 3.5 vezes o valor do container. Um exemplo. Vou pegar aqui a calculadora. Um exemplo aqui. Os meus containers custaram 7.250 cabra. Vezes 6. 43.500 só os containers. Vezes 3.5. 152.250. Saiu mais ou menos nesse valor. Minha obra saiu R$155.000 sem imóveis. Então, ficou dentro dessa expectativa. Tanto que eu trabalhei um pouco com... Materiais de alto padrão, baixo padrão. Mas eu colocaria hoje. Eu renomlaria aqui pra 4 vezes o valor do container. Devido a N situações, ok? Pode variar, devido a cada um. O gosto de cada um no acabamento. Beleza. No grupo, caso a container querem construir, tem algumas empresas que contêm esse container. Isso foi pela... Quem fez essa lista? Foi a dona do grupo. Porém, sem atualização. Então, coloque sempre busca informações no reclame aqui. Ah, tem tal empresa. Coloque no reclame aqui. Recurda dar um Google nela inteira. Pense se ela tem algum tipo de processo. Beleza. Vamos salvar essa atualizaçãozinha aqui. Vamos deixar salvo. Vamos lá. Você está num grupo de Facebook. E olha uma oferta legal. Pô. 7,900 um container. Vamos pegar a identidade do container. Vamos consultar essa identidade do container. Será que esse container foi baixado? Será que ele não foi baixado? Como está o status desse container? Tem como consultar. Track Trace é um site que você consegue consultar os containers, tá? Esse aqui está muito estranho, gente. Por que está muito estranho, menina? Esse container não foi baixado. Esse container consta. Não, desculpa. Desculpa. Falando merda, menina. Esse container foi baixado sim. Gate Out. Como eu sou meio ruim de inglês. Inglês, português. Descarga Gate Out. Deixa eu confirmar. Gate Out. Portão para fora. Portão para fora. Inglês, descarga. Isso não. Esse container. Quase falei besteira. Jesus. Ainda bem que nós consultamos. Por que? Tem container. Mas está estranho, sabia? Isso aqui está estranho. Gate Out não. Gate Out. Esse container está estranho. Descarregado. Descarregado. Esse container saiu para entrega. Não foi outro para anaguá. Mas ele não foi baixado. Esse container consta comum. Vamos ver. É. Tricks. Pegar esse cara aqui. Se consigo pegar um trick melhor. Eu queria história desse container. Ah, tem como consultar a história. Não tem como. Não tem como consultar a história do container. Não dá para você saber o que foi carregado. E eu desconfio que esse container não foi baixado. Sabia? Esse container não foi baixado. Vamos pegar esse PO Uno aqui. Vou jogar para outra tela. Deu alto aqui nessa tela com vocês. Esse container. O container. Nono. 9. 0. 6. 8. 7. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 10. 8. 7. 8. E aí Eu vou consultar esse cara diferente aqui Fono Deu nome é do 6876 Saída de terminal Saída vazia, saída de terminal Vou mostrar para vocês uma coisa aqui muito interessante Tocou o track da Maersk Desse PONU09066876 Temos aqui o movimento dele Chegou o container Descarregou Saiu para entrega Porém não tem a baixa desse container Esse container é um container suspeito Como assim um container suspeito? Pode ter sido desviado? Pode Entendeu? Esses são os riscos de você comprar alguma coisa pela internet Entendeu? Você está vendo ali Ah, ele está vendo baratinho R$7,900 em container Cara Não está Não está Não está legal esse container ali não Tá? Então outra coisa Então Busquem Informações O que você tem que buscar em grupo de Facebook Dicas Somente isso Ah, o que eu uso para colocar no piso? O que eu posso colocar no meu piso? Laminado Azulejo O meu aqui eu coloquei porcelanato Com massa AC3 Piso sobre piso Colou No piso Coloquei laminado Fixou Você vai colocar Diversos materiais No seu No seu container Então é isso gente Evitem completamente Buscar Compras Por grupos de Facebook Procurem Empresas próximas das suas residências Ah, eu quero ver dicas Interest Modelo Procure um engenheiro Para fazer sua obra Ele vai fazer os cálculos De fundação Aqui tem pouco a 4 8, 12 toneladas Em cima Estruturação Hidráulica Elétrica Procurem Inspirações assim Não procurem Vendedores em Facebook Da vida Ah, eu estou em tal região Vou pegar aqui O Google Container Container Usado A venda Curitiba Eu sou de Curitiba O legal Tem esses containers De obra Esquerra muito Que empresas Que vocês estão procurando Ok Ah, vi a Delta Pô, eu vou conhecer a Delta Vamos lá no escritório deles Eu conheço o escritório da Delta Eu vou consultar ali Eu vou ver onde que é o escritório deles Vou ver onde que é a empresa deles Então, faça um orçamento Conversa com o pessoal Esqueça o escritório Não é o escritório Do pátio deles O pátio deles Fica em Campo Largo Então, vocês tem que Dar uma boa olhada Entendeu A Delta é uma Ah De Curitiba Essa não comprei containers Com eles Que na época Não deu Não deu Boos valores Está muito acima Mas é uma empresa Está por aí no mercado É só uma Vamos pesquisar aqui Mostrei ela Não tem problema Delta containers Nenhuma reclamação Procurar na internet Procurar aqui Na internet Algumas informações Olha o Elixir Olha o Elixir Meu Deus Não Gente Não Vocês estão entendendo as coisas? 8500 Hoje 8500 Se não compre Ah De 20 Pés Até compra 8000 De 40 Pés Então Vocês tem que Tomar muito cuidado Beleza Essas são minhas dicas Se tem alguma dúvida Deixando um comentário A gente vai conversando A gente vai trocando ideia Tamo junto Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho